A Polícia Civil de Minas Gerais, por intermédio da Delegacia de Polícia de Inhapim, deflagrou na tarde desta quinta-feira uma operação em São Sebastião do Anta, cujo objetivo foi cumprir mandado de prisão preventiva e busca e apreensão em desfavor de um homem de 29 anos, suspeito de aliciar e abusar sexualmente de duas adolescentes de 13 anos cada uma. De acordo com informações divulgadas pela Polícia Civil, no dia 12 de junho, uma das vítimas noticiou o fato ao Conselho Tutelar que o investigado treinador de futebol feminino em um projeto social no município pediu a ela uma chuteira emprestada e que era para levá-la na casa dele. Segundo a menina, ao levar a chuteira, o suspeito a segurou pelo braço com muita força e a puxou para o interior da residência. Neste momento, ele teria tirado a roupa dela à força, bem como tirou a própria roupa, oportunidade em que tentou manter conjunção carnal com ela, mas sem sucesso, de modo que o suspeito teria optado por atos diversos. A adolescente ainda disse que o investigado filmou todo o ato sexual sem o consentimento dela no próprio celular dele e que a obrigou a colocar o celular em uma parede de forma que ficasse melhor a visualização do ato. Durante o levantamento das primeiras informações, outra jovem foi identificada, a qual narrou que o investigado aproveita da amizade com ela e com as meninas para assediá-las, sendo que constantemente ele envia mensagens para elas irem na casa dele buscar presentes caros. Essa adolescente também foi vítima da tentativa violenta de abuso sexual. Da mesma maneira, segundo ela, o investigado a convidou para ir em sua casa e ao chegar no local, o suspeito trancou a porta da sala, foi em direção ao quarto e a segurou forte pelo braço, momento em que praticou novos abusos. De acordo com as apurações, o investigado se diz amigo de muitas crianças e adolescentes que praticam esportes na cidade e que é assíduo frequentador de uma igreja. O indivíduo se aproveita da condição de treinador de um time feminino para aproximar-se das meninas. Ainda foi apurado que o investigado é acusado de engravidar uma adolescente de 13 anos no estado do Espírito Santo. O modo de agir era o mesmo. A vítima era sua aluna na escolinha de futebol feminina naquele local. Em virtude disso, chegou a ter sua prisão decretada, mas posteriormente a decisão foi revogada. O mandado de prisão foi devidamente cumprido e o indivíduo, após ser interrogado, encaminhado para o sistema prisional.